Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Pera, vídeo de Minecraft é muito bom, sério, eu fico louco pra jogar com vocês Porque esse mundo aqui eu criei somente pra jogar com vocês E praticamente tudo que tá acontecendo aqui eu tô fazendo pela primeira vez, entendeu? Então tá sendo muito legal porque eu tô fazendo algumas coisas aqui E vocês vão me dando várias dicas aí nos comentários Ainda mais quando eu lanço o vídeo como estreia Porque pra quem não sabe, quando o vídeo sai como estreia Alguns de vocês estão assistindo ele aqui agora como estreia Muitos ficam em dúvida se é live ou se tá ao vivo, se eu tô jogando ao mesmo tempo E não galera, não é uma live A estreia é só quando o vídeo lança Todo mundo que tiver o vídeo primeiro assistir junto, entendeu? Inclusive eu, eu propriamente tô aí nos comentários assistindo junto com vocês esse vídeo, tá? Então vamos começar esse vídeo aqui E é o seguinte, galera Eu tive algumas evoluções desde o último episódio em off Olha só pra vocês verem Eu tô aqui no nosso mundo, não é? Eu vim aqui no nosso mundo Como vocês podem perceber Eu tô com algumas esmeraldas, tá? E essas esmeraldas estão aqui por quê? Olha o que eu consegui fazer Calma, deixa eu comer alguma coisa Porque eu odeio quando eu tento correr e ele não consegue correr Porque quando eu tô com fome eu não consigo correr Olha, nossa, nossa, olha isso aqui, galera Olha isso aqui Ah, aqui ó, esse buraquinho que tá aqui no meio da nossa plantação É porque eu pulei aqui sem querer Aí ficou assim, eu não tinha inchado pra arrumar Vai ficar assim Não, vou arrumar Mas olha que linda a nossa plantação, galera Beleza Vamos lá Vem cá Eu ainda tenho que dar um jeito de arrumar, velho Esse tanto de bicho que tem aqui As aranhas sempre passam Eita, eu caí As aranhas sempre conseguem passar E eu não gosto disso Eu quero privacidade Tá, deixa eu entrar aqui e fechar a porta Pronto Aqui nós temos o nosso village, né? Vocês lembram dele? Olha o que eu fiz com ele Agora nós temos simplesmente muitos encantamentos Inclusive, eu acho que esse é o último encantamento Porque não tem mais nenhuma barrinha de experiência aqui pra ele Então eu acho que o último encantamento é literalmente uma etiqueta Essa etiqueta, pelo que eu li, né? Ela serve pra eu nomear qualquer animal ou qualquer entidade desse jogo Tem um detalhe muito importante Quando eu nomeio alguma coisa, essa coisa não sobe mais Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu vou nomear todos os meus animais Porque vocês lembram quando eu tinha umas galinhas E as galinhas simplesmente desapareceram? Vocês me falaram que elas desespawnam sim Eu não queria que elas desespawnassem Então, assim, eu deveria ter pegado minha etiqueta com ele Não dá pra eu pegar agora porque eu tenho só 18 esmeraldas E precisa de 19 É, enfim, não tem problema E galera, eu treinei ele Eu fui subindo ele de nível Com a nossa plantação de cana que tá ali Entendeu? Fui pegando cana Pegava cana, vinha aqui Aí eu ficava assistindo minha série Enquanto a cana crescia Ia lá pegar o coisado E aí fui fazendo isso, entendeu? Mas, beleza Qual é o objetivo desse episódio? O objetivo desse episódio, galera É simplesmente a gente enfrentar aquela fortaleza submersa Que eu mostrei pra vocês Ela fica pra lá, ó Pra aquele lado de lá E eu nunca enfrentei ela Entendeu? Eu sempre tive medo Mas, dessa vez, eu vou Porque eu lembrei que eu tenho um livro com respiração Eu não sei se a gente pegou esse livro no navio naufragado Ou se foi, sei lá Num barco ou tesouro Eu não lembro Mas, durante a série aí A gente pegou esses livros aqui E esses livros são bem úteis, né? Tem passos gelados também Que eu não faço nenhuma ideia De pra que serve Mas, tem respiração Que provavelmente serve pra respirar Um pouco mais Por mais tempo, né? No caso Então, vamos vir aqui na nossa bigorna Inclusive, vocês me falaram o nome disso Nos comentários Muito obrigado pra quem me ajudou E vamos colocar respiração No nosso capacete Ó Respiração 1 Claro que não é uma respiração 7 mil Que eu não sei nem se existe Mas, já dá pra gente respirar Entendeu? Já dá pra gente respirar Ei, o que você tá fazendo aí, cara? Não, aí não Olha só As perninhas dela estão pra frente Será que eu consigo acertar ela daqui? Sai da casa! Nossa, meu Deus do céu Eu odeio isso Gente, olha essa pilastra de terra que eu fiz Eu vi essa pilastra de terra Se eu não me lembro Foi pra colocar tocha aqui em cima, ó Porque tava nascendo bicho Em cima, no telhado da minha casa Entendeu? E isso não tava sendo muito legal Peraí, deixa eu pegar essa aranha Que essa aranha, ela tá me incomodando Ela tá me incomodando Sai! Sai! Ah, pelo amor de Deus, velho E você? Peraí Peraí que você vai ficar fora dessa não Pode vir Pode vir Pode vir Beleza, foi galera Foi Nossa plantação de cano maravilhosa Deixa aí Porque eu não tô precisando agora Não dá nem pra treinar o viagem ali Mas Olha o tanto de drop, mano Que doido Enfim Vamos lá então ao que interessa, galera Já tô com o meu capacete de respiração Vamos testar ele Pra ver se eu consigo ficar respirando por muito tempo Ó Vamos testar, ó Caraca Olha isso, galera Ó Dá pra eu morar embaixo da água Olha isso Caraca Ó Mano Não Galera É hoje É hoje que a gente vai enfrentar aqueles bichos da Fortaleza Submersa Vocês falaram comigo que eles são difíceis, né? Nada é difícil pra gente que tem o capacete de respiração Então Nós estamos indo na Fortaleza Submersa E eu espero que dê tudo certo, né? Porque Eu nunca enfrentei uma Fortaleza Submersa na minha vida Eu espero que não seja tão difícil assim Eu tô bem, eu tô bem Eu precisava também de um De um arco e flecha, né? Porque Se os animais lá Atacarem de longe Eu consigo atacar eles de longe também Eu não preciso ficar tentando chegar perto com a espada Eu devia ter encantado minha espada também, né? Seria bem legal Mas eu não tenho Nenhum livro De encantamento legal Mas tudo bem Vamos lá, galera Ó Ai, velho Eu sempre Amo esse Esse recibo de corais que tem ele do lado Eu acho eles lindos Voltando, galera A câmera tinha parado de gravar Voltei Vamos lá Vamos continuar indo Atrás dessa Fortaleza Submersa Olha lá, ó Aquele é o navio que a gente tinha explorado Entendeu? Que a gente inclusive pegou um baú de tesouro Acho que se eu não me engano Ali do lado E aí Se eu não me engano Do lado dele Um pouco mais pra lá Já tinha Já tinha Ali A Fortaleza Submersa Olha aquilo, galera Eu chamo de Fortaleza Submersa Mas eu não sei o nome daquilo não, tá? Não sei o nome daquilo Eu vou chamar de Fortaleza Submersa mesmo Porque pra mim parece uma Fortaleza Submersa E eu já tô indo no pique, galera Eu já tô indo no pique Ai, meu Deus do céu Olha aquele bicho Meu Deus Tá Vamos correr Vamos correr E vamos pular aqui Pulei Pulei E batei Vou matar você Vem aqui Vem aqui Sai Meu Deus Entrei 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 Meu Deus Entrei Meu Deus Meu Deus Tem um bicho dentro Eu tenho que quebrar isso aqui Eu tenho que quebrar isso aqui Eu tenho que quebrar isso aqui pra eu respirar Meu Deus do céu Meu capacete não aguenta isso tudo não Meu Deus Calma Deixa eu Meu Deus Eu já tinha aberto o meu fio de gol Porque eu achei que ainda tava no pão de batalha Vai, abre Preciso respirar Preciso respirar Preciso respirar Aí Caraca, galera Aparece um labirinto aqui dentro Olha o bicho aqui Olha o bicho aqui Vem cá Vem cá Peguei 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 Vem aqui Vai Morre Morreu Morreu, galera Caraca Vem aqui Você tá me atrapalhando Ai, meu Deus Eu tenho que respirar Eu tenho que respirar um minuto Minuto Beleza Caraca, galera Aqui embaixo é uma emoção muito forte Vai Vai Vem cá É você É você É você Vem cá É você Beleza, galera Beleza, galera Deixa eu respirar mais uma vez Deixa eu respirar mais uma vez Deixa eu respirar É o seguinte, galera Eu não faço ideia de o que eu tenho que fazer aqui dentro Vamos sair daqui e procurar alguma coisa de bem valioso Aqui pra baixo, pelo visto, não tem nada Tá, deixa eu respirar mais um pouquinho Já que eu entrei aqui Vamos descer e vamos ignorar agora os próximos que aparecerem Nossa, eu quero muito isso Eu quero muito isso Parece um tipo de luz muito interessante Beleza Agora você Beleza Deixa eu respirar mais um pouquinho Ai, meu Deus Vai, 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 vai Pronto Respirei mais um pouquinho E agora vamos lá de novo Vamos agora sair daqui e vamos ver o que nós encontramos temos aqui esse negócio aqui que eu não sei para que serve temos aqui essa sala estranha tem outra sala estranha aqui nós temos esse negócio aqui, que também é muito estranho meu Deus galera, isso aqui é um labirinto e eu tô ficando sem meu Deus, quebra quebra pelo amor de Deus quebra pelo amor de Deus meu Deus vai, 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 sobe, 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 sobe Subi, come, isso Vai e recupera, caraca galera É uma emoção muito grande, ai meu Deus Chegou aqui, chegou aqui, tchau Tchau, eu tô indo embora, eu tô indo embora Eu tô indo embora, eu tô indo embora, entrei, vou comer Pra recuperar a vida, caraca galera O que é isso aqui, isso aqui parece ser muito interessante Deixa eu quebrar alguns blocos aqui Será que isso é uma torre à toa Isso é uma torre vazia Não tô acreditando nisso, calma, ai meu Deus Sai, matei, matei Matei Meu Deus, eu vou morrer Eles não me deixam mexer Eu vou morrer Para Eu não tô acreditando nisso Vocês viram o tanto de bicho Que tinha lá? Eu vou até dormir Reninha afogou-se enquanto tentava fugir de guardião Guardião, esse é o nome daquele bicho Guardião Ele guarda aquela fortaleza sobre minhas Não, pera aí, eu não tô no estando Eu perdi todos os meus itens, galera Perdi todas as esmeraldas que eu tinha Na verdade eu acho que sobrou algumas esmeraldas aqui Eu perdi o meu set de diamante Caraca Ah velho, eu não tô acreditando É sério, eu não tô acreditando Meu barquinho ficou lá Meu set de diamante ficou todo lá Tudo pra lá, olha Ah não, galera, não Sinceramente Aí também é sacanagem, pô Pô, não era pra isso acontecer, mano Eu tava indo direitinho Eu coloquei respiração Eu perdi minha picareta de fortuna Ah, minha picareta de fortuna eu não tô acreditando Fortuna 3, mano Eu gostei pra conseguir aquela picareta de fortuna 3, mano É uma situação complicada É uma situação em que eu fico triste Eu vim aqui até colher alguma coisa Pra ver se eu esqueço Mas é impossível eu esqueci Eu vou ficar com saudade daquela picareta Vou ficar com saudade do meu set de diamante Entendeu? Porque diamante não é uma coisa fácil de pegar Eu tive que cavar muito pra conseguir aqueles diamantes Vem cá, vaquinhas Se alimentem Toma Se alimentem Porque eu estou completamente devastado Cara, eu perdi tudo, mano Eu perdi tudo Será que dá pra fazer um outro set de diamante Com esse diamante que sobrou aqui? Pelo menos pra ver se salva alguma coisa Vamos ver se eu consigo fazer um set completo Nossa, eu vou perder todo o meu diamante, mano Ai, pelo menos o set eu fiz Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos também um Ah, minha madeira, mano Meu machado Olha isso, eu vou ter que usar um machado de pedra, mano De pedra Deixa eu só guardar essas coisas aqui Porque vocês não me avisaram que era tão difícil Tô brincando Vocês me avisaram Pior que vocês me avisaram que era difícil Eu não dei ouvido a vocês Eu devia ter dado ouvido a vocês Mas eu não dei Eu fui Tentei ir Bancar o corajosozão De corajoso eu não fui nada Entendeu? Porque não adiantou nada Bancar o corajoso Ah, galera, sério Eu tô triste de verdade Eu tô triste de verdade E é o seguinte, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Vou tentar recuperar tudo que eu tinha aqui E a gente vai ficar mais forte Pra gente enfrentar aquela fortaleza Pra isso eu vou precisar do seu like Deixa o like embaixo, por favor Pra eu trazer o próximo episódio aqui E o próximo episódio ser daquele jeito Que a gente vai voltar com tudo Então é isso, galera Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui Se inscreve no canal se você não for inscrito Posta o vídeo todo dia aqui pra vocês Fechou? É isso Um beijo E tchau 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 Tchau